Então, vai, sem hoje. Sof meta. Deixa eu ir mid-off note, deixa eu ir mid-off note. Aqui, aqui, aqui. Mano, pessoal, né? Deixa pra mim, Anote, deixa pra mim, Anote. Não, mano, peraí, eu não tô no jogo não, mano. Meu jogo bugou. Meu Deus, ele bugou também. Robinho, você tá usando hack aqui, mano? Tá aqui, você tá usando hack, tá aí na personalizada? Foi o Arca que fez o bug da Motorola e travou o Inter. Travou o Pucay. Eu trouxe o vídeo que era pra construir, pra construir. Ai, não, muito bom. Ela tá bugando, até meu personalizado tá bugando, velho.